E um bocadinho desse trabalho, ela tem sido também madrinha das marchas nos 13 e madrinha das madrinhas das marchas de Setúbal, bastante conhecida de todos os tubalenses, senhoras e senhores, Suzana Martins. A Fébre, a Fébre, a Fébre. Bem pensado Todos temos o nosso fado E quem nasce o meu fado Melhor fado não terá O fado é sorte E de peso até na morte Ninguém foge por mais forte Ao destino que Deus dá No meu fado Amar dourado Assim na minha Bem clara a ser Pois cantando Seja quem for adivinha Na minha voz usando Que eu vejo ser quem não sou Bem pensado Todos temos o nosso fado E quem nasce o meu fado Melhor fado não terá O fado é sorte E do peso até na morte Ninguém foge por mais forte Ao destino que Deus dá Bom seria Bom seria Poder um dia Tocar-se o fado Por outro fado qualquer Mas se sente Já faz o fado Demarcado E nenhum mais Simplemente Do que este Seja quem for adivinha Que eu vejo ser quem não sou Bem pensado Todos temos o nosso fado E quem nasce o meu fado Melhor fado não terá Fado é sorte E do peso até na morte Ninguém foge por mais forte Ao destino que Deus dá Fado é sorte E do peso até na morte Ninguém foge por mais forte Ninguém foge por mais forte Mas de ser sempre infeliz Não podes fugir Ao digrafo de metal Ao todo este fatal Que não há astra do comigo Tu podes mentir Às vezes do teu coração E sair da terraza do chico Que tens de me levar E a tua estrela de brilho divino Deixou de brilhar E a estrela que Deus te marcou Mas que bem pouco brilhou Tu podes mentir Às vezes do teu coração Mas sei Ai A terra foi a esquema De cumprir a cozida Eu partiste E o vento frio e triste Eu roubo toda a primavera E agora vem o outono E as folhas ao abandono E as folhas ao abandono Moveram à tua espera E as folhas ao abandono 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 E também estamos aqui Para corrigir Isto já não está bom Bem, meus amigos Nós temos que andar mais depressa Porque as horas passam muito rápido E às 11 da noite Temos cá um grande artista Antes disso Vamos continuar com o nosso Desfile de grandes artistas Estubulenses Grandes fanistas Em vez de recebermos agora A Maria do céu Por que minha alma a chorar? Sentindo o fado que eu canto Por que minha alma a chorar? Sentindo o fado que eu canto Não me dou por fatalista O ser falista em me cantar Não me dou por fatalista O ser falista em me cantar Porque o fado da falista Está no fado que ela canta Porque o fado da falista Está no fado que ela canta O fado da falista Eu vou parar com o fado que ela canto E eu vou passar 100% Inscreva-se Ouço Em beleza Usar 100% Eu vou passar 100% Transcrição e Legendas Pedro Negri